No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora os lances do Breno neste jogo contra o La Equidad Galera, eu tava até falando com o meu pai antes, sobre o estilo de jogo né, desses jogadores, desses times que vem lá de fora Que jogam em, acostumados a jogar em altitude, Colômbia, Equador etc, eles costumam chutar bastante de fora da área Então eles treinam muito a finalização, eles apostam muito em finalização por conta do efeito que a bola faz e tudo mais Aquele lance de pegar bem na bola pra fazer efeitos, e eles então tem uma finalização muito boa, eles apostam muito nisso E nesse jogo de hoje, a gente conseguiu ver eles finalizando bastante E confesso a vocês galera, o jogo teria sido outro se a gente não tivesse o Breno no gol Vamos ver todos esses lances que eu vou comentar com vocês Mas antes galera, eu quero que vocês que gostam aí de comprar camisetas de times Manos, entrem no link que está na descrição, é o insta de um amigo meu, ele tem uma página de camisetas Onde ele vende, cara, com preços muito, muito bons, camisetas de extrema qualidade E de vários times, inclusive do Grêmio Então entra lá na página e segue ele, está rolando um sorteio, eu vou deixar o link do sorteio aqui na descrição Então entra lá na página e participa do sorteio que vai estar rolando Beleza? Para vocês tentarem ganhar uma camiseta E ou se vocês quiserem já também ir adquirindo outras, podem adquirir também Então vamos ver algumas das defesas aí de Breno no jogo de hoje contra o La Equidad Vamos começar aqui então galera Teve diversos lances, claro, alguns ele não precisou trabalhar tanto Mas ele estava sempre muito bem posicionado Como neste lance agora, ele cobrindo ali o gol Mas olha esta defesa, essa foi um absurdo, cara, na cobrança de falta O cara pulou lá e essa daí então Ele fechou novamente e deu com as pontinhas dos dedos, cara, desviando E essa foi a defesa do jogo, galera Olha este foguete que o lateral deles mandou, ia lá no ângulo, velho Ia lá no ângulo e ele buscou, cara, numa facilidade Deixa eu voltar de novo Cara, ia lá no ângulo e ele buscou com uma Claro, não foi uma facilidade, né Ele trabalhou muito para chegar na rola-bola ali Foi uma defesa incrível, cara, incrível E, mano, a gente está muito, mas muito bem de goleiro O Breno se mostrou, cara, se mostrou em pouquíssimos jogos aí Que ele já tem um nível altíssimo de goleiro titular No Brasil, cara No Brasil Eu falo com certeza O Breno tem posicionamento Ele tem qualidade técnica Ele tem reflexos muito aguçados Então é um goleiro de nível titular Com certeza E o Grêmio está muito bem servido Mais uma grande partida de Breno Salvando novamente o Grêmio Que precisa de algumas mudanças no time Esperamos aí que Thiago Nunes arrume E também traga alguns jogadores aí Para fazer essas mudanças no elenco É isso aí, então, gurisadas Se inscreve no canal Não se esqueçam Passa lá o link na descrição Da loja de camisetas A P11 Loja Entra lá e participa do sorteio Que a loja é confiável e de qualidade Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou e fui! Falou e fui!